Será que eu sei tacar uma peteca, gente? Eu não sei se eu sei receber uma peteca. Exatamente, eu não sei se falaram pra eu tacar a peteca. Eu falei, se eu tacar a peteca, vai causar um acidente tão bom. Valeu, valeu. Tá aqui, ó. Acho que vocês têm mais o dom. Vamos começar, então? Vamos. Ó, quem é o atrasadinho da banda? Uh, muito fácil. Exposed, a gente já conversa com Exposed. A gente quer exposição. Isso é isso, é muito fácil. Ela mesma. E a gente é raiva. Cara, não sei me defender, mas assim, é porque eu não tenho... Mas é porque a mulher, a mulher tem de cabelo, a mulher tem... Bom ponto, bom ponto. Eu tenho que defender porque eu também tenho meus defeitos, entendeu? Exatamente. Entenda, Yasmin. E tem que respeitar, é isso? Tem que respeitar. E o mais doido é que a gente tá junto e ela ainda é a última. É verdade. Caraca, não, não sou. Eu te entendo, Yasmin, tá tudo certo. Eu vou passar esse pano pra você, tá? Quem é o mais mal-humorado? Quem é o mais mal-humorado? De volta. Dá a capeteca de volta. Segura. Opa! Não disse, eu não sei receber uma capeteca. Ele já chegou no programa, a primeira coisa que ele falou foi... Ah, não, eu sou o Gabriel, eu sou mal-humorado. Já se entregou logo. Péssimo de falar isso também, né? Agora que eu pensei isso. Vai se defender? Não. Não. Eu aceito. Eu aceito. Eu gosto. Você gosta de ser mal-humorado? Eu gosto porque alguém precisa ser, né? Tipo, a galera é muito de boa, assim. E é maneiro a banda. Para o profissional é bom. É. Eu gosto. Às vezes. Em vezes. De vez em quando. Quem é o mais good vibes? Eu fico nessa dúvida, mas eu acho que é o Roberto. Eu também acho. Não, não existe dúvida, não. É o Roberto, com certeza. É o meu parceiro Bob. É. É, Bob, você é mais good vibes. Você é mais... Eu sou um cara muito tranquilo. Eu não gosto de confusão, não gosto muito de conflito. Então, eu fico muito boa na minha. É, namastê, né? Namastê, né? É demais, assim, tipo... Boa. Muito. Entendi. Então, ó, quem tá sempre com fome antes do ensaio? O Gustavo. Será que provavelmente... É, eu acho que é ele também. Oxe. Viu? É, foi bom. Pô, então, é que eu fico muito mal-humorado. Eu não sei o que é fome. Eu só fico... Quando eu estou com fome. Tô horrível. Horrível, pô. É legal sentir fome, né? Bem um pouco. Então, vamos lá. É... Na estrada, quem é o que dorme mais? O que me representa? Quem é? Quem dorme mais? Acho que é a Yasmin. Será? Yasmin, será? A Yasmin dorme muito. Ah, tá. Com vocês. Vou dar pra Yasmin. É? Eu acho que é. Pô, mas é porque... Ônibus. O que que tem pra fazer? Dormir? Dormir. Exatamente. 18 horas. 18 horas. Ela dormiu 18 horas seguidas. Ela, tipo... Hibernou. Mas é, ela precisa descansar, beleza. Eu entendo a Yasmin. Exatamente. Acordei e já tô na outra cidade, entendeu? Tá vendo? Eu te entendo super. A última pergunta. Essa aqui não vale mentir. Tô olhando pra cara de cada um. Quero close na cara de todo mundo. Quem já ficou com fã? Aqui, ó. Roberto, abre a mão. Uh! Que isso! O que é isso? O que é o pegador? Eu não gosto de problemas. Eu não gosto. Pega a peteca também, tu, então... Ih, tem mais. Pode expor mais. Pode expor mais. Quem mais? Então, o Bob... Pô, aí eles dois namoram. Aí ficou... Aí vocês passam o mundo. Não, que isso? Também não é. Tchau.